E no vídeo de hoje é sobre uma coisa que a gente gosta de comer muito, que em todo lugar que a gente vai a gente come, mano. Vamos tentar fazer um finis gigante de ursinho, gente. Só pra vocês entenderem, mano, eu já passei até ali no shop pra comprar um pouquinho dos finis, que a gente vai tentar fazer... Mano, não é possível. É muito fácil fazer um finis, é muito fácil. Eu não sei nem pra onde vai mais, mas vamos tentar, hein. Vamos tentar. Dá um zoom pra eles verem, olha. Vamos fazer um finis de ursinho. Peraí, deixa eu te focar. Aí tem esse ursinho pequenininho aqui, nós vamos fazer um grandão, mano. Um finis de, sei lá, de quanto que der o tamanho que der a forma, né. Que a gente vai procurar a forma aí. Você nem sabe da maior, a gente vai atrás da forma. Vamos atrás do material, dos ingredientes, vamos atrás do vídeo de como fazer tudo isso. Quem na parte do planeta inventa um vídeo que não sabe fazer, não sabe o ingrediente, não sabe nem como que faz, né, gente. É que nem você pesquisar bem se no YouTube. Como fazer vitamina de banana, sem a banana, sem o liquidificador, sem o leite, sem açúcar, sem a colher, sem a casa, sem a energia, sem a bagunça. Em pleno domingo de quatro tá nós aqui, sem nada. Vamos tomar cara, coragem, sem queimar nada, por favor. A nossa maior luta nesse vídeo hoje, que eu já até sei, vai ser procurar uma forma de ursinho. Então a gente vai atrás de uma forma de ursinho. E mais uma coisa, mano, vocês lembram da caixa misteriosa que a gente comprou, que foi um fiasco, que veio tudo queimado? Tudo queimado não. Não, o meu negócio é um problema, é. Então, mano, deu todo um rolê, mano, deu todo um BO. Vou mostrar aqui o print pra vocês. Então, o que aconteceu? No mesmo dia, a gente já mandou foto reclamando que o produto veio arranhado com defeito, não tava querendo ligar. E aí, mano, a gente conseguiu entrar em contato com ele, né? Já tá comendo? Verde, Jair? Não. Espera mais fazer o gigante, mano. Não tô comendo nada. Não, não tá. Ele reembolsou, por quê? Eu tive que devolver, mano. Como vocês acompanham no vídeo que a gente fez aí, ó. Lá vai eu com cara de triste, com a caixa, devolver. O cara reembolsou o dinheiro, ele devolveu lá, foi lá no Correios ontem. E devolveu lá o bichinho, o acasão. Sim, a gente foi lá devolver a caixa, a gente foi lá no Correio, peguei essa monstra dessa fila aí, como vocês estão vendo aí no vídeo. Mas conseguimos devolver. Não sei se nos outros sites de compra também é assim, mas eu gosto muito de comprar, eu particularmente gosto muito de comprar no Mercado Livre por causa disso, ó. Você compra o produto, o dinheiro não vai pra conta do vendedor. O dinheiro fica preso no Mercado Livre até eu, cliente, dar tipo uma nota lá de tipo assim, ah, chegou bem, tá tudo ok. Enquanto eu não der essa nota, enquanto eu não avisar que chegou tudo ok pro Mercado Livre, o Mercado Livre não libera o dinheiro pro vendedor. Que aí o vendedor mal intencionado foi lá e enfiou aquele trem com defeito, sem cabo, sem nada, dentro da caixa, acho que pra enganar a gente, né? Deu certo, enganou. Aí a nossa sorte é isso. Então deu certo, eu enviei o Mercado Livre, devolveu o dinheiro. Já comprei mais duas caixas misteriosas pra não ter risco de dar B.O., né, Jenny? É. O que que tu jogou fora, hein? Nada. Tu, na verdade, jogando os treinos na casa dela, do carro dela lá fora. Enfim, gente, mas deu tudo certo. Enfim, deu tudo certo, devolveram o dinheiro. Ele já comprou outra caixa. Sim, já comprei duas caixas pra gente fazer de novo, os testes, ver se a gente pega alguma coisa boa, ver se a gente dá sorte dessa vez, né? É, ué. Agora vamos atrás do... Vamos atrás da forma, vamos atrás da forma, porque o trem difícil vai ser achar essa forma. E vamos fazer o fim mais... O mais o quê? Mais top do mundo! O melhor fim do da face desse planeta Terra. O fim de mais... Mais o quê? É o quê, moço? O fim de mais top! Moço! O fim de mais top desse universo. Toma, segura teu celular aqui, vamos procurar essa porra. Vamos embora. Ela tá até me cuspindo aqui, então partiu. A forma que eu tô procurando é igual isso aqui, ó. Goma de ursina, assim. Se nós conseguirmos achar, mano... Só que no lugar desse chocolate aqui, nós vamos fazer a fine gigante, né? E outra coisa, antes da gente ir lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu sei que vocês sempre perguntam. Tu viu algum vídeo, vocês pesquisaram? A gente pesquisou, mano. E o vídeo que a gente achou foi esse aqui, ó. Tipo, mais próximo do que a gente quer. Morango, liquidificador, limão, mel, água. Aí ele bate tudo, vral, 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 batendo liquidificador, tacou na panela. Aí daí ele bota esse negócio aqui, que é de gelatina, mistura. Aí depois disso, ele coloca nas forminhas. Só que a gente vai pegar uma forma gigante, mano. Ele faz ursinho pequeno, ó. Nós vamos pegar uma forma gigante de urso grandão. Basicamente o vídeo é isso. Daqui a pouco a gente vai passar pra vocês os ingredientes. Que a gente vai anotar no bloco de notas pra gente comprar depois os ingredientes. Vamos procurar forma, né? Que é o mais importante. A gente foi perguntar, vê se tem. A gente foi, perguntou. Não tem. Mas a gente, nosso único lugar que a gente poderá achar vai ser... Poderá, nem invite esse nome. Poderá. Meu Deus do céu, assassineu o português. Se a gente poderá te achar, essa é a palavra certa, tá? Chegremos no hiperfesta. Se não tiver a forma de fim, vamos fazer com forma de ovo de passo. Se não tiver com forma de ovo de passo, que tiver forma de coelho, vamos fazer com forma de coelho. A forma que nós acharmos lá, nós vamos fazer, mano. Porque... Porque sim, velho. Porque vamos ter que pedir da internet e o vídeo tem que sair hoje, né? Então... Hoje nós temos que gravar, na verdade, né? Então vamos fazer o possível pra fazer com alguma forma, mano. O que que tu acha? Eu acho que vai ser difícil achar. Era pra ter pedido na Shopping. Só que tipo... É muito específica a forma, né? É muito específica, gente. Então é isso. Vamos tentar achar. Vamos na sorte. Aqui no hiperfesta, é onde tem coisa de aniversário, essas coisas tudo. Ele vai perguntar pra alguém já já. Ele tá perguntando. Ela disse o quê? Hã? Ela disse o quê? Ela falou que não trabalha aqui. Meu Deus, Eli. Meu Deus, que vergonha, velho. Meu Deus do céu, menino. Ele não dá essa vergonha, viu? Olha o tanto aqui, gente. Tem forma de cenoura, tem forma de vários tipos. Gente, ele não sabe falar a palavra bailarina. Não, é baiarina, mano. Como é que é o nome? Baiarina. Baiarina. Vocês vão acreditar. Eu acabei de achar lá em cima, lá, docinho. Só que tipo, aquele é pequenininho. Mas vamos ver se dá pra fazer com aquilo, né? Isso aqui, ó. Pegou. Aqui, ó. Olha lá. É pequenininho. Vixe, viu? Muito pequeno. Muito pequenininho. Sabe o que nós faz? Nós leva um desse e leva um do diamante grandão pra fazer. É, o do coração é melhor do que do diamante. O coração é o diamante. O coração, né? Acho que o coração é o mais bonito, que vai ficar vermelho. Acontece, a gente veio numa última esperança aqui no negócio de utilidades de brinquedo pra procurar um uso de plástico. Se a gente achasse um uso de plástico, nós ia cortar ali no meio pra fazer o molde, pra poder fazer o negócio mais, né? É, pra ser um uso, né? Mas aqui também não tem. Não tem, mano. Já foi em várias lojas de brinquedo e não tem também. Só tem uso de pelúcia. Então é complicado, mano. Infelizmente. Ele foi ver se tem molde tipo pra bolo, ou aqueles moldes de brinquedo. Não sei. Ele vai ver se tem... A gente quer um negócio do ursinho, né? Não saiu ainda da nossa cabeça. Aí ele foi lá ver se tem um molde de ursinho pra ver. Alguns momentos depois... Mano, eu já cacei, cacei, cacei essa forma de ursinho e não acho, velho. Não acho. Mas agora a gente tá indo aqui na Casa Brasileira como última chance. Todo mundo tá falando que aqui deve ter essa forma. Eles falaram pra me procurar forma de bolo em formato de ursinho, que é mais fácil de eu achar. Se Deus quiser, eu consigo achar esse negócio. Procurou, velho. Procurou, procurou. A última esperança era aqui de encontrar. Tem forma de tudo, mano. Mesmo de ursinho. Olha essa que a gente viu aqui de Papai Noel. Então vai ser o jeito de fazer aquela mesmo, velho. Aquela forma que nós temos, né? Qual o único canal na parte deste planeta Terra que as pessoas decidem fazer o ingrediente de uma coisa, onde ela não sabe fazer aquela coisa, não tem o material pra fazer aquela coisa? Só tem um sonho mesmo. Só tem um sonho de fazer isso. Qual é o único canal que faz isso, mano? Ele vira. Chegremos aqui na nossa casa. Chegremos, chegremos com força, né, bonita? Chegremos, gatinho. Olha aqui, mano. Pra você ver como eu não estou ficando louco. Olha aqui. A forma de ursinho existe. 25 contos. Só que em nenhum lugar tem, mano. Só que você quer no Mercado Livre, né? Ó, kit de forminha. E vamos pros ingredientes, né, bonita? É, soninho. Vamos lá pro soninho. Vamos lá pro soninho. O ingrediente é bem simples, mano. É um pacote de morango fresco. Limão. Um limão. Um vidro de mel. Peneira, porque lá em casa não tem um peneira. E dois pacotes de gelatina sem sabão. Então é muito fácil. Não é possível que a gente não vá fazer isso. O mais difícil era achar a forma, que nós não achamos. Coração. Nós não achamos. Achamos de coração. Fator de urso. Mas é isso, pelo menos tem a do ursinho médio. Que como eu já tô cansado, eu vou falar pra vocês. Então vamos lá comprar uns ingredientes. Eu não amei. Eu pisei na sandália dela. Olha como é que anda. Como é que anda o senhor? Ó. Eles estão mandando. Os caras estão me tirando. Sozinho lá com a sua sandália, Laura. Chega, Grêmio. Tá aqui todos os ingredientes. Eu remendando a sandália da gente aqui. Porque ele quebrou. Ele que pisou em cima do meu pé. É, mas tem que remendar, né, mãe? Foi me comprar depois de uma nova pra ela. Eu ia comprar uma avalina, mas ela não quis, mano. Ela não quis, não. Ela não quer a avalina, não. Olha o jeitão. E tá aqui, mano. Essas aqui são os ingredientes. Aí bem ali são os finezinhos pequenos. Dois irmãos, uma peneira, gelatina sem sabor e três caixas de morango. Não sei pra quê, acho que era... Porque acho que duas... Uma é... Duas é pra fazer e uma é pra nós comer. Aqui tem os negócios de urso. E vamos fazer esse aqui, ó. O de coração. É, vamos fazer o de coração e vamos fazer esses quatro de urso também. E aqui tem mel também. E é isso. Então tá todos os ingredientes aqui, vamos meter mão na massa, porque esse daqui é fácil. Não é possível que a gente vai errar isso aqui, mano. Então basicamente é isso. Nós vamos descascar, tirar a folhinha disso daqui, colocar dentro do liquidificador com limão e esse melzinho aqui. Então vamos pegar tudo isso e misturar dentro do liquidificador. É, agora lavar com os limão e tirar as pontinhas. É, demais. Demais. Ele falou que em 20 minutos nós tá quase um dia aqui pra fazer esse vídeo. Morango aqui dentro, né? Dentro do liquidificador. Vamos colocar um limão aqui dentro. Eita bagaceira. Tá bom, tá bom, eu acho. Só um pouquinho de mel. Sabe aqui, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, um pouquinho de mel. E um pouco de água. Ó, acho que aqui de copo tá bom, né? Tá bom de copo? Tá. Então vamos. Isso vai ficar pouco suquinho. É, coloca mais um pouco. Mais um pouquinho. Porque a gente... Ih, gente, colocou duas cartelas de morango, então vamos colocar dois, né? É. Agora vamos só deixar batendo bem aqui, mano. Aí depois que bater, a gente vai levar ao fogo junto com esses outros ingredientes aqui. É, junto com a gelatina de sabor. Isso, vamos logo deixar batendo aqui. Uma explicação básica pra vocês. Pra cada bandeja dessa daqui, mano, vocês usam dois desse aqui, ó. Pra quem for tentar fazer em casa. Uma bandeja de morango, dois bichinhos desses. Como a gente usou duas bandejas dessas aqui, aí então a gente vai ter que usar quatro bichinhos desse aqui, ó. Isso daqui, pra vocês aí, pra vocês que não sabem, é gelatina sem sabor, mano. A gente procurou gelatina sem sabor pra poder colocar. E agora vamos pro passo lá de esquentar, né, mano? Pega aqui, já churrasco com fogo ali. Paca isso daqui. E pronto, mano. Vamos mexer agora com isso daqui até ficar grosso. Ai, ai, que burrice, mano. A gente acabou de ver no vídeo aqui e é com a peneira. Tira, 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 tira. Tinha que ser o desastre da cozinha, né, mano? Devolve. Agora vamos fazer do jeito certo. Com a peneira, mano. Foi pra isso que eu comprei a... Cadê a peneira? Tá aqui. Ai. Oxe, sumiu. Ah, tá aqui. Cego, mano. A peneira em cima, debaixo de mim. E aqui, cego. Deixa eu só limpar aqui a peneira que tá cheio de matinha. Vocês estão vendo? Deixa eu dar uma limpada. Como eu fiz errado, agora a Tiffany vai fazer do jeito certo, né? Tá aqui, ó. Churascou. Agora você volta com a peneira aqui, ó. Com a peneira, mano. E eu só taquei o suco lá do nada, mano. Você conseguiu a tesoura? Não. Vixe. Não achei. Vamos na faca meia, vou tacar logo esse aqui. Mexendo até engrossar. É o seguinte. Tá muito tempo no fogo já. Engrossou um pouquinho. Vamos tirar já pra poder colocar na luz. Recipiciente. Recipe. Recipiente. Não, é recipiciente, mano. Não é recipiciente. Como é que é o nome, então? É recipiciente. Tudo errado. E é isso, mano. Vamos esperar esfriar aqui pra não poder colocar no recipiciente. Você parece burro? Ah! Vou te bater, vou te bater. Tá me estressando. Eu tô só com ação da... Ai! Doeu! Tá voando doendo. Se fosse pra voando doendo, não tava batendo. É? É? É! Sai, mano! Vou ligar pra sua mãe, pra tia Maria. Toca aí, então. Vou ligar pra ela, vou focar. Que se eu... Que o filho dela tá dando muito tempo. Trabalho aqui. Tu pai. Tu não recuperou ainda, mas eu arrebentei. Ai, você foi só aqui. Ai, foi mal. Vou te pagar, mas eu sou da nova. Eu te juro. Não vou? Não vou te dar um anel de noivado junto. Olha lá. Você não te dá um anel de noivado. Ameaço logo. Ai! Tá devendo? Tá devendo? Tá devendo por quê? Tá devendo? Eu tô devendo por quê? Eu arrebentei todas as sandálias. Inclusive, ela já tá remendada. Calça aí pra ver. Vai, bora ver se deu certo. Bora ver se deu certo. Vai dar... Deu certo? Eu sei que deu certo, mano. Ó, pronto! Pronto, perfeita! Vamos, vamos pro que interessa agora. Vamos colocar pra cá e botar na geladeira. Glória, vamos tacar aqui dentro. Quem é Glória ali? Eu não sei. Eu não sei quem é Glória. Quem é Glória? Ninguém, bebê. Eu só tenho... Olha pra você, meu amor. Esse aqui já foi um. Vamos tacar aqui no outro. Olha, tá saindo, tá caindo direitinho, Jenny. Tá bom, menino. Esse é o do ursinho. O ursinho, dois. O ursinho, três. O ursinho, quatro. E aí? E o resto pra cá, ó. Porque dá mais, ó. Eita, que isso aqui vai ser dos grandes, Jenny. Tá ótimo, tá ótimo. Deu certinho. Agora, botar no congelador. Botar no congelador. Abre aqui pra mim, Vitor. Tu liberou espaço? Eu liberei. Tá liberal, olha. Vamos tacar esse aqui dentro, bebê. Vamos com o próximo. Nossa, ele ficou igual a sua cara. Olha o meu Deus. O ursinho, mano. E agora? Depois nós separa. O que uniu, nós separa. Esse vamos deixar aqui. E esse aqui, ó. Pronto, deu certo. Uma eternidade depois. Dez mil anos depois. Já escureceu. A igreja já tá tocando o sino. E acabou. Finalmente, terminou de descongelar. Ô, de congelar, mano. Agora vamos... Parece que não foi a barra. É, vamos dizer... Não fala, mano. Tá vermelho isso. Isso aí pra mim tá vermelho. Tá igual o fim. Vamos embora, gente. Então, vamos embora. Esse aqui é o fim originais. Tá bem diferente da cor, né? Ah, não. Não fala, mano. Vou ficar triste. Ó, tá saindo, mano. Tá saindo de boa. E é um, é dois, é três e... Olha como ficou, Jenny. Toca aí, toca aí. Eita, doeu. Olha isso aqui, mano. Ficou top, de verdade. Tá top, velho. Olha, a vez da gata desinformar o dela, né? Tá que eu digo é abada, né? Tá que eu digo é abada, né? Tá que eu digo é abada, né? Não, não é goiabada, não. Alguns momentos depois. Bom resultado, meus bebês. E esse foi o resultado. Deu certo. Missão cumprida. Esse aqui quebrou um pouquinho, né? Mas só... É, quebrou. Vamos jogar o açuquinha, mano. O açuquinha pode ser aquele açuquinha normal. E esse é o nosso fim, mano. Olha como ficou. Essa beleza aqui, ó. Isso aqui merece um... Uh! A verdade é esse de ver a nossa invenção. E ela já tem uma crítica. Fala aí tua crítica. Isso aqui tá uma bosta. Isso aqui tá uma bierda. Não, tá muito bom. Obrigado, gente. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom, mas o açúcar tá derretendo, mano. O açúcar aqui, ó. Eu coloquei agora em o açúcar. Tá derretendo uma bunda, mas tudo bem. Mano, pode falar mal da nossa invenção magnífica. E agora vamos cortar no meio aqui pra ver como que ficou dentro, né, mano? Curiosidade, né? Tem que cortar pra ficar dentro. Ou pra ver como é que tá dentro. Olha só, velho, como tá dentro. É uma... Uma... Uma gelatina, né? Uma gelatina normalzinha, só que de morango. Olha aí, gente. Olha como ficou, mano. E uma goiabada, é? Tá idêntico, mano. Meu Deus, até a cor tudo, ele. Tudo, tudo. Ô, dá uma segurada aí. Não fala mal do nosso... Nosso Fini melhor da face do planeta Terra. Virou no Fini e acertou na goiabada. Tu para, velho. Ó, vamos fazer igual o Fini que eles fazem. Eles cortam em quadradinho, gente, e mistura com açúcar pra comer. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos colocar aqui dentro. Vral, vral, vral. Um pouquinho de açúcar, ó. E vral. Pronto, tá aí, ó. Vamos provar, vamos provar esse bife aqui? Vamos ver. Jani, eu gostei, mano. Então eu compro tudo só, viu? Meu amor. Gente. Tá. Tá bonzinho. Não tá a melhor corra do mundo, não, mas... Credo. Mano, que foi isso que a gente fez aqui, velho? A gente fez tudo certinho. Tá com gosto de goiabada, de... De morango. De morango. Ô, vamos ver a reação da Jani agora aí. Vai pra comer tudo. Vai. Com carinho, vai. Ah, para de graça. Tá horrível aí. Não, para, mano. Oxi. Vai. Eu consigo. Tá muito horrível ali. Meu Deus, que trem horrível. Que trem horrível. Tá uma merda. Meu Deus do céu. Mãe, ninguém comer esse aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Ah, não. Mano, o que foi que nós errou dessa vez, velho? Tá, fazia tempo que nós não erravamos uma receita. Tá gosto na minha boca. Na minha também. Chega a estar embrulhando na minha barriga. Para nós ir logo nos churros, para tirar esse gosto desse bicho aí. O que que nós errou, mano? Tudo. Tudo o quê? Tô brincando. Não, nós fez certinho, ó. Igualzinho o vídeo. Vem, nós fez certo. Colocou o limão, colocou o negócio. Aquele chefe Otto é um mentiroso. Ele é um mentiroso, porque foi a receita dele. Será que ele não comprou? Eu acho... O Fini, né? Mano. Eu acho que ele comprou o Fini e deu migué dizendo que foi ele que fez. Porque, né? Mano, a gente fez a receita do chefe Otto lá certinho. Porque no final ele coloca o Fini assim, ó. E aproveitei e fiz um Fini enorme. Ele bota um Fini grandão aqui, mano. Então eu acho que ele fez isso. E a própria Fini, ela vende um urso. Sim, ela vende um urso grandão. E é o mesmo idêntico. Mano. Eu acho que nós caiu na cilada. Eu acho que nós caiu no golpe, porque tipo, velho, não é possível que ele fez e ficou tão ruim desse jeito, mano. Então a gente fez e ficou muito horrível. Então eu não faço isso na cara de vocês, porque se você for estragar, estragar tudo. Então é isso. Ó, o resuminho do sabor pra vocês. Tá meio gosmento. Tá com gosto de... Goiabada. De goiabada com morango, com uma mistura de limão. Tá um... Mano, tá um negócio cabuloso. Ou seja... Tá estranho. Tá estranho. Então a gente se baseou na receita dele, fez certo. Ficou durinho. Só que porém o sabor tá horrível. E a cor também não ficou igual. Vamos só mostrar aqui antes de finalizar pra vocês verem como tá diferente do vídeo dele. Olha aqui o Fini que ele fala que vai ensinar a gente a fazer. E olha com o que que parece esse Fini. Justamente com o Fini da Fini, o original que tu compra. Ou seja, ele tá mostrando um Fini que nem ele fez, mano. Você mentiu! Mano, não é criticando o conteúdo dele não, tá ligado? Porque tipo, a gente fez certinho, mano. Colocou tudo. Esse eu acho que ele fez verdade, mas o outro não. Ó. E fica assim, ó. Mano, eu não sei o que que ele fez de diferente. O último, aquele grandão. Que era pra ser o grandão desse, que ficou totalmente diferente, mano. Esse aqui, ó, Fini. O que ele mostra no final... Esse aqui, ó, da Fini. E esse aqui ele disse que fez. Mas tá idêntico da Fini, véi. Igualzinho, mano. Igualzinho. Não tem o que tirar nada. Ó. É isso. Mentiroso! Então é isso, mano. Nós tentou. Nós tentou de verdade. Fez tudo igualzinho a receita dele. Só que tá durinho. Só que tá com sabor diferente. Tá... Mano, totalmente diferente. Não faz comida, não. Não pode. É pecado. É pecado. Nós errou. Nós errou, mano. Nós errou. Mas nós errou, né? Mas tá horrível. Não, mano. Mas é isso, mano. A gente não vai fazer a parte 2 porque a gente fez certinho, véi. Certinho. É, fizemos certo. Tá vendo lá na frente? Daqui a 10 anos, se a gente tiver coragem, nós faz a parte 2. Mas, mano, deu desânimo total, véi. E é isso. Deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta o que vocês acham que a gente errou. E é isso, mano. Tamo junto. Se inscreve no canal. É isso. Beijão. Deixa o like. E até aqui.